E um jovem de 28 anos morreu e o irmão dele, de 17 anos, ficou ferido após um acidente envolvendo carro, caminhão e uma carreta na rodovia BR-354, na cidade de Arcos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta disse que viu o carro repentinamente bater na lateral do caminhão. Com o impacto da batida, o carro foi arremessado para a contramão e bateu de frente com a carreta. O SAMU foi acionado e constatou que o motorista do carro de 28 anos morreu no local. Bem, já o passageiro de 17 anos estava consciente, porém confuso, com escoriações pelo corpo, fratura grave na perna esquerda e edemas no rosto e também na testa. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi mobilizado, medicado, conforme a orientação do médico regulador do SAMU, e encaminhado para a sala vermelha da Santa Casa de Formiga. A polícia e o corpo de bombeiros também atuaram no atendimento desta ocorrência.